A polêmica do momento envolve um cara apelidado de Monarque, um podcaster, Bruno Ayub, que depois de declarações, defendendo num debate em que ele fazia com outro apresentador desse podcast Flow, que tem 4 milhões de seguidores, explodiu nos últimos tempos, aliás, com vários patrocinadores que agora saíram depois dessa polêmica, ele num debate dentro do podcast, conversando com a deputada federal Tabata Amaral e com o deputado Quinta Cataguiri sobre liberdade de expressão. Essa era a discussão do momento, vocês vão ouvir na sequência aí, até para que alguns que não tenham ouvido possam também saber exatamente como aconteceu, como foi ali aquele momento da divergência, porque a deputada Tabata Amaral se colocou, na minha visão, muito bem, contra-argumentando o que esse Monarque dizia, que na opinião dele, quando ele falava sobre liberdade de expressão, ele dizia, olha, mas tem que ter liberdade de expressão, por exemplo, por que não ter um partido fundar e ter um partido nazista no Brasil? Ele diz isso. Deixa a gente colocar o áudio primeiro, para você também se contextualizar aí no meio dessa polêmica, dessa discussão, e a gente fala na sequência, vamos lá. A gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço para a esquerda. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pendurinho. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista, tinha que ter um partido nazista reconhecido pela lei. Lembra, liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica, isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter lei, não tem que ter... Eu acho que dentro da expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que não. Não, não acho que é anarquia. Termina onde fere a liberdade do outro. O que é a liberdade do outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Estou falando de existência. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não, não. Ele não está sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não... Olha, fala... Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo é uma identidade. É também. É uma religião. É uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não está falando assim, discordo dessa parte do que Abraão disse. Mas ele pode ser... Está questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. Ele, em algum momento, esse podcaster Monark, diz assim... A pessoa não pode ser idiota? Olha, você passou de todos os limites. Antes fosse apenas um idiota para falar, na minha opinião, o que você falou. Você confundir liberdade de expressão com a fundação de um partido, com a fundação de uma ideia que foi lá atrás, preconizada por Hitler, que simplesmente defendia que existia uma subraça e que você, por causa disso, tinha que eliminar essa subraça do mundo. O monarca idiota, para dizer o mínimo, vai visitar Auschwitz. Vai visitar como eu visitei, da Chau, um dos maiores campos de concentração, que você chora vendo as coisas que você via lá e que aconteceram. Não quer viajar, não pode viajar? Vai assistir filmes. Vai assistir, tem uma série no Netflix, Segunda Guerra Mundial em cores, que eu assisti inteira. Vai assistir aquele filme do... Como é que é o menino que vestia pijama? Tem um filme que eu já assisti. O menino do pijama alistrado. O menino do pijama alistrado. Vai assistir documentários sobre a Segunda Guerra Mundial. Vai levantar dados, números. Você não fez aula de história. Eles defendiam a morte, aniquilar todos os judeus. Seis milhões de judeus, 60% da população de um país como Portugal, foram mortos, crianças, idosos, mortos em valas, eliminados em câmaras de gás, em campos de concentração, para um ideal que defendia que existia uma subraça e que eles deveriam ser simplesmente mortos, executados e sumissem desse mundo. E você defende sob o pretexto da liberdade de expressão que possa existir um partido nazista. Ah, mas não pode ter um anti-judeu? Você pode ter uma religião, o outro ter outra religião, discordar, dizer isso, aquilo, aquilo outro, como uma liberdade de expressão, mas não você defender que não exista outra raça. Não você defender que exista um partido que tenha como ideal o fim de alguma raça, seja por religião, por o que for, por gênero, por qualquer coisa. E achar que defender, isso é discussão de liberdade de expressão, o monarque. Aí depois, ele fez um vídeo, perdão, e disse que estava bêbado. Primeiro, como é que alguém entra bêbado para fazer um negócio como esse, que tem, sei lá, milhões e milhões de pessoas que se propagam de uma maneira... O que é isso? E mesmo assim, você está alcoolizado e você acha que bêbado, então tudo bem. Você pode defender esse tipo de ideia. É isso que dá, e eu acho que a gente tem que sim defender cada vez mais, que a gente tenha a expansão da comunicação, as redes sociais estão aí, podcast, plataformas a dar com o pau, para que cada vez mais as pessoas possam se expressar. E você tem milhões de seguidores, os jovens estão cada vez mais atentos a isso. Mas entregar microfone a torto e direito para alguém sem o mínimo de responsabilidade, de noção do que está falando, para defender esse tipo de ideia, tem um outro comentarista, que eu não tenho nem palavras para descrevê-lo, tal de Arguiles, Aquiles, sei lá, das contas da Jovem Pan, Arguiles, que ao tratar desse tema ontem na Jovem Pan, para defender o monarque, dizendo que é isso mesmo, como se isso estivesse dentro de uma discussão de liberdade de expressão, as pessoas estão loucas, estão malucas, achando que é por isso que você tem que discutir liberdade de expressão, jogar no bojo uma ideia como essa. E aí, ele defendendo, quando foi interpelado pelo apresentador da Jovem Pan, William Travasso, um abraço para ele, com quem me comunico de vez em quando, ele fez o sinal, acho que ele fez o sinal da suástica, eu não li a matéria dele. Foi a saudação que faziam a Hitler com o braço próprio, só para corrigir o Rodolfo e dar o nome também, porque esse merece, né, Adrílis Jorge, para que os ouvintes guardem esse nome na cabeça. Estou nem aí para o nome dele também, o cara fez uma saudação nazista no programa. E foi repreendido pelo apresentador. Foi repreendido, claro, pelo William, e agora eu acabei de receber agora de manhã, uma matéria do antagonista, dizendo que ele foi afastado. Agora, Jovem Pan, não adianta, e vocês adoram fazer isso, né? Já fizeram com outros que falaram barbaridades também. Vocês afastam para diminuir a temperatura, até porque ficam preocupados com o patrocinador, e depois vocês devolvem. Tem casos aí dentro. Você volta depois. Então, mas de qualquer maneira, como é que pode alguém passar pano ou defender esse tipo de ideia? Agora, claro, houve uma repercussão gigante, ele, na verdade, se pronunciou dessa forma ontem, pedindo desculpas, e pá, 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 porque eu não conheço a história, peço até que os judeus me expliquem a história, não sei o que. Você não entende a história, porque você vai falar sobre o assunto, cara. Você vai defender um negócio como esse? Você vai querer fazer uma ampla discussão? Aliás, a deputada Tabata Amaral, na minha opinião, reagiu perfeitamente diante do fato, com os argumentos corretos. Eu até acho, de verdade, cara, me parece tão idiota o cara, que eu acho até que ele reagiu ali, mas como o idiota que é, sem qualquer tipo de noção, de informação, mas não interessa. Isso tem que ser, inclusive, apurado, como está sendo agora, pelo Ministério Público de São Paulo e também por processo aberto no Ministério Público Federal, para se saber se é um idiota e tem que ser responsabilizado por isso. até já está, de alguma maneira, já está demitido, o Flo perdeu todos os patrocinadores, mas também, criminalmente, em cima do que ele defendeu, o que ele falou, mas também se investigar pelo que ele defendeu recentemente, com o que ele se relaciona, o que ele fez na vida, para ver se, por trás disso, não tem alguém realmente que, eventualmente, mexe pauzinhos para prosperar esse tipo de ideia, defende amplamente esse tipo de ideia, participa desse tipo de, sabe, de costura para se criar algo como isso. Na Alemanha, que a Alemanha, claro, com todos os traumas, mas na Alemanha, que a Alemanha, é proibido, não há essa possibilidade, é proibido a criação de um partido nazista de se defender isso. Ah, liberdade de expressão. Liberdade de expressão pode ser colocada dentro de uma ideia que defende o fim de uma raça, por exemplo? Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é muita ignorância, é muita idiotice para dizer o mínimo, para dizer o mínimo, até onde vai isso no crime? A gente vai entender cada vez mais, a partir de agora, que esse caso tem que ser apurado e levantado, inadmissível, uma revolta justificada em toda a comunidade judaica, e, aliás, eu não sou judeu, então, falo muito a cavaleiro, aliás, tem que ser uma revolta a ser tomada de qualquer cidadão consciente que saiba minimamente do que foi a história, do que foi o holocausto, a perseguição aos judeus, para ter o mínimo de cumplicidade, de se colocar no lugar do outro, de amor ao próximo, e não defender esse tipo de ideia, e achar que isso está dentro da liberdade de expressão. Isso é descabido, inaceitável, revoltante, repugnante, e a gente tem que, até o fim, lutar contra esse tipo de coisa, esse tipo de ideia, ah, estão exagerando, exagerando não, exagerando não, esse tipo de ideia, esse tipo de, 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 de absurdo, tem que ser aniquilado no início, tem que realmente reagir à altura da barbaridade que foi dita, porque, se você começa a deixar prosperar esse tipo de coisa, como uma das poucas coisas que ele falou que é verdade, tem muito louco por aí, e ele falou, sou muito mais louco que vocês, mas de qualquer forma, tem muito louco por aí, tem muito louco por aí para comprar esse tipo de ideia, às vezes, inclusive, com arma na cintura, então, tem que realmente reagir com a veemência necessária num momento como esse.